Veja bem, existiu uma lei do governo anterior, de 2014, que foi julgada nula, inconstitucional. Ela determinava a criação de 618 cargos, a lei de 2014 do governo anterior. Essa lei foi julgada completamente inconstitucional, como todos já sabem, e nós estamos refazendo a estrutura administrativa com 486 cargos. Então, não dá para se falar em criação de cargos. Eram 618 ilegais cargos, criados pelo governo anterior, e nós estamos fazendo uma lei que é necessária refazer por causa da governabilidade, para o nosso prefeito aqui ou para qualquer outro prefeito que venha assumir, sem essa lei ninguém governa. Então, de 618, nós estamos refazendo a lei porque é fundamental refazer, não tem como não refazer, com 486. Essa é a verdade absoluta. Nós podemos dar detalhes, mas a verdade absoluta é essa. De 618 ilegais cargos do governo anterior, estamos refazendo a lei com 486. Nesse número de 486, já estão incluídos os comissionados, que são aquelas pessoas nomeadas pelo prefeito, que trabalham somente durante o governo e depois deixam a administração. E também aqueles funcionários municipais que são elevados a cargos de confiança? Sim, sim. Para falar rapidamente, o prefeito depois vai falar, mas o comissionado é muito importante. A lei inconstitucional do governo passado, eram 388 cargos em comissão. 388. Ou seja, aquele que deriva nomeação do prefeito que vem de fora. 388. Na nossa reforma, está vindo para 146, que é o que o Ministério Público preconiza e recomenda. Ou seja, de 388 para 146. Isso, na nossa visão técnica, é o que mais importa. Então, toda essa mentira que está sendo preconizada aí é lamentável, porque nós estamos cumprindo o acordo dentro do princípio da moralidade e acho que a verdade tem que ser dita. Os números estão aqui. E aí eu convido as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Eram 21 agentes políticos na administração passada, de uma lei inconstitucional, que eu não vi o mesmo empenho para derrubar, igual o que está tendo agora. Baixamos para 17 agentes políticos. 388 cargos comissionados, que a antiga administração fez, e hoje nós estamos diminuindo para 146 cargos. 209 de confiança, que é aquele funcionário de carreira que é revestido aí na questão de confiança. Esse nós estamos aumentando, sim, de 209 para 323. Nós estamos valorizando o funcionalismo, diminuindo a máquina pública e dando funcionalidade. Talvez é isso que a oposição não queria ouvir nesse momento. Música Música